LB Music Pro Já ouvi-te há muitas vezes Indiferente, estou de voz Mas o teu me cuia, bué Já não me faz tão beijo Namoramos há pouco tempo Mas você já me chama de tua mulher Vamos ir para o Paraguai Toma banho comigo, meu Oh, tu tens dom De te atar bem mulher Tu tens dom De te atar bem mulher Me atira pedra Toda mulher que nunca se apaixonou Acho que eu estou a viver O auge da minha vida Acho que eu estou a viver O auge da minha vida Estou bem apaixonada Me conseguiram Estou bem apaixonada Me conseguiram Falas sempre de bom tom De mim mesmo as duas mãos Quis o teu intenso Só boidou nada de mim Mas adoro quando dizes Que eu te pertenço Eu cheguei a pensar que eu tinha de tu Poder pra escolher o meu Oh, tu me provaste do contrário O auge da minha vida O auge da minha vida Ajuda-te a viver Estou bem apaixonada Me conseguiram Estou bem apaixonada Me conseguiram Estou bem apaixonada Me conseguiram Mãe de mim mesmo as duas mãos 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 Mãe de mim mesmo as duas mãos